Na aula anterior, a gente criou o nosso primeiro cluster, então é essa máquina que vai rodar os nossos scripts. Porém, agora eu vou falar um pouquinho sobre o material que eu vou deixar disponível para download para vocês. Tudo que eu falar ao decorrer do nosso curso, você que está no nosso curso completo aí, você vai ter acesso a todos os scripts. Sendo assim, você não vai perder tempo. Ah, vendo um slide ali, que eu não gosto de slide no curso, então você não vai ver slide. Muito difícil. Provavelmente, nesse aqui também não vai ter nenhum slide. Eu tenho quase certeza, 99% de chances de não ter nenhum slide. Então, eu deixo sempre o script para você focar 100% no seu treino, né? Então, eu vou deixar o script, eu vou mostrar o que faz cada linha, para que serve cada coisa. Ao decorrer das nossas aulas, eu dou algumas dicas, né? Que igual vai ocorrer no seu dia a dia, ah, esse aqui se der esse erro, você faz isso. Você pode fazer dessa forma também. Então, eu dou vários exemplos onde você pode sair ali da mesma situação. E por que eu deixo o script pronto? Para você ganhar tempo, né? Na maioria dos cursos, o que eles fazem? Eles deixam a tela do computador, né? Em branco, igual eu estou nesse daqui. Esse aqui foi o notebook que eu abri na aula anterior. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai subir esse script, né? A gente vai deletar também. Mas, geralmente, o que eles fazem? Ele deixa essa tela em branco aqui e vai falando, ó, isso aqui faz isso, não sei o quê. E deixa outra tela com o script já pronto do lado. E aí, toma muito tempo, porque ele vai simplesmente olhar para o lado, né? Vocês podem perceber isso ao decorrer de alguns cursos aí. Ó, já tem o código pronto aqui. Então, olha para o lado e fala, não, para fazer isso, você faz isso e isso. E digita aqui, né? E vai digitando o comando aqui. Porém, ele está olhando o do lado, porque a gente não consegue gravar. A maioria dos comandos a gente grava. A gente mexe muito, né? No dia a dia, então, muitas coisas você já faz na prática sem precisar de ter ali algo para você ter o de apoio, né? Então, muitas coisas a gente grava, sim. Porém, alguns de tanto ao decorrer de muitas, muitas coisas que a gente faz ao decorrer do curso, você não grava. Então, o que eu prefiro? Em vez de ficar olhando para uma tela, olhando para outra e demorando na aula, então, já trago o script pronto para a gente ganhar tempo, né? Então, você já vai ter ali o script, já vai saber o que faz e você vai conseguir rodar ele junto comigo. Então, você vai ganhar muito tempo ali de aprendizagem, né? Eu preferiria esse método estar funcionando, né? Funcionou nem dois cursos que eu fiz, dois não, três cursos que eu fiz anteriormente. E aí, deu super certo, a galera gostou. Então, eu vou manter esse ritmo, né? Eu vou deixar o script sempre pronto para você. Então, com o script pronto, você não perde tempo ali, tá bom? E como que eu vou fazer para subir o script já pronto aqui para o nosso Databricks? Dá para fazer? Dá. Em vez de você ficar vendo meu vídeo, tentando digitando, perdendo aquele tempo, eu já vou trazer e você já consegue importar tudo. Esse daqui, ó, foi o que a gente criou na aula anterior, lembra? O que a gente criou o cluster para a gente ativar ele aqui. Eu criei ele, né? E deixei ele aqui. No nosso caso, né? Eu deixei no material para vocês, então, sempre eu vou deixar aqui, ó, na pastinha Databricks. Você vai achar em algum lugar de recurso para download, vai achar algum link que caminhe para um drive, alguma coisa que você vai achar para baixar esses arquivos, né? Então, tem aqui arquivos, tem os scripts. Eu deixei alguns de exemplo aqui só para a gente treinar nessas primeiras aulas. Lembrando que vai ter muito e muito arquivo para a gente baixar, né? É um material muito extenso ali para você. Então, na pasta de arquivo, eu vou deixar aqui, ó, arquivo CSV, vai ter uma planilha de clientes, que vai ser a primeira que a gente vai subir para o nosso testezinho, né? Vai ter um bike store, que vai ser ali uma arquitetura completa de arquivos, né? Onde vai ter ali, é, orquestrando, né? A gente vai ter ali vendas. E tudo isso também a gente achou em algum site, né? Depois eu vou mostrar para vocês onde eu localizei toda essa base de dados, né? Onde eu tenho toda a arquitetura de ordens, de vendas, de bike ali, né? Temos produtos, categoria, muita coisa que dá para a gente fazer. Exemplos práticos, né? Que você vai fazer alguns vínculos ali, vou pegar um arquivo, fazer um tratamento de dados, vou ter que vincular com outra tabela, ou com arquivo físico, e aí a gente vai ver tudo isso na prática, né? Mas todo o arquivo eu vou deixar disponível para vocês nessa partinha aqui, ó, Databricks, tá bom? Então, nesse caso aqui também eu tenho os scripts. Aqui eu deixei só três, que é para a gente fazer nossos testes de importação, que eu vou fazer com vocês agora na prática. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lá, baixa o material que eu deixei disponível para você, e vai armazenar num lugarzinho fácil de você encontrar depois. E como que eu vou importar isso para o meu Databricks? Então, para me subir os arquivos, eu vou clicar nessa parte, ó, Workspace, né? Vou clicar e vou navegar até o meu e-mail aqui, ó. No caso, vai ser o seu e-mail, né? Isso aqui é só para aula, não é meu e-mail particular, tá bom? Isso aqui é só para aula. Então, se for necessário o contato comigo, não entre por esse e-mail. Isso aqui eu nem uso. Se vai chegar algum e-mail, eu nem leio e já excluo direto. Isso é só para aula mesmo. Tem aqui usuários, né? Que a gente vai ver as nossas pastas depois, depois a gente vai ver sobre isso. Mas para mim localizar os notebooks, eu vou vir em User, vou ver o e-mail aqui certinho. E aqui já apareceu o nosso notebook, tá vendo? O notebook que a gente criou, não deu nem nome para ele direito, né? Aqui nessa parte, nesse menuzinho aqui, ó, posso clicar aqui. Eu posso fazer o clone dele, renomear, posso mover, deletar, exportar ele, né? Então, eu posso salvar ele no meu computador de formatos diferente. Eu posso copiar, eu posso abrir uma nova guia também. Para eu abrir uma nova guia, eu posso apertar o Ctrl no meu teclado e dar um clique, ó. Apertei o Ctrl e cliquei em cima do notebook. Então, ele abriu uma nova guia com esse notebook, né? Então, você pode trabalhar com várias guias ali de navegadores diferentes, né? E aqui já mostrou esse exemplo que eu estou logado em uma conta. Se tiver compartilhado o notebook com mais gente, vai aparecer mais usuários aqui, tá vendo? Isso aí a gente vai ver no Event Cloud também. Então, você pode navegar em várias guias também, beleza? Eu vou fechar isso aqui para a gente voltar. E aqui no menu também eu posso voltar, né? Eu posso vir aqui e voltar, ó. Não, eu quero voltar na parte, eu quero no usuário. Aí eu quero ir para frente. Então, eu clico nessa parte aqui. Então, você pode ir navegando, né? Entre as ações aqui. Se você clicar também, ele volta, costuma voltar, tá vendo, ó? Vim aqui, cliquei para frente, vi os meus notebooks. Nesse caso aqui, eu vou excluir esse, né? Eu vou deletar ele, porque eu não quero ele mais, ó. Vou deletar, que é o que a gente usou para teste, beleza? Ele foi deletado. E agora, para eu subir o que a gente baixou agora, eu posso clicar no Workspace novamente. Vim no menu, né? No menu, igual eu falei com vocês, ó. Navegar no usuários. Vim no meio e meio aqui, ó, usuários. E vai ter essa parte que fica os notebooks. Então, aqui nessa parte final, onde fica os nossos notebooks aqui, né? Eu posso clicar com o botão direito e vai ter a opção de importar. Posso também criar, né? Eu quero organizar. Eu quero criar um notebook do zero. Foi o que a gente fez na aula anterior. Eu posso criar uma pasta também, ó. Eu quero deixar todos os meus notebooks armazenados por pastas. Então, ó, esses são os notebooks das aulas que eu estou fazendo aqui no curso, beleza? Eu quero criar uma nova pasta para o meu projeto pessoal. Eu posso vir e criar a pasta separada e dentro dessa pasta eu colocar os meus notebooks, né? Então, eu vou criar uma nova pasta aqui para ficar organizado. Eu vou criar uma pasta aqui chamada aula, beleza? Vou criar aqui, ó. Create folder vai criar uma pasta ali. Eu posso criar mais uma pasta aqui, ó. Eu vou criar mais uma pasta aqui, ó, de teste, tá bom? Então, eu criei uma nova pasta. Criei aqui, eu deixo organizado. Então, nessa pasta aqui de aula, eu posso clicar nela que vai abrir o novo menu. Então, aqui eu posso armazenar todos os nossos notebooks, né? Vou clicar com o botão direito e vou fazer aqui, ó, o import. Eu vou clicar no import. Então, eu abri essa parte aqui, ó. Dei um corte no vídeo só para a gente ver. Então, eu abri a parte do nosso import, né? Onde eu vou mostrar para vocês como fazer. E deixei a nossa pastinha de lado aqui, ó. Onde tem os três exemplos para a gente verificar, né? Então, para importar é tranquilo. Eu vou pegar... Eu posso clicar nessa parte de pesquisa, né? Browser aqui. Que vai abrir o nosso navegador, nossa pasta, né? E você vai conseguir navegar nas pastas e clicar. E clicar, né? Abrir e vai importar para cá. Ou então, eu posso simplesmente vir aqui, ó. Selecionar, pegar e arrastar. Então, eu arrastei o notebook para cá, ó. Notebook de primeiros comandos, né? Que eu deixei separado aqui. Ele vai carregar. Eu posso clicar aqui no import. Lembrando que se o seu cluster desligar, você não vai perder essa parte. Está vendo? Esse aqui vai ser um dos nossos primeiros, né? Primeiro comando. E aí, tem várias, várias opções que a gente vai fazer ao decorrer do nosso curso aí. Lembrando que se o seu cluster desligar, aqui ele vai pedir para conectar, né? Então, para mim, rodar esse notebook, eu tenho que estar conectado ao cluster, né? Então, se eu clicar nele aqui, ele vai conectar isso. Se eu rodar essa cédula aqui, ó. Essa célula, né? Depois a gente vai ver como roda. E aí, ele vai usar esse notebook para rodar esse script específico, né? E de cada script aí, vai ter várias, várias coisas que a gente vai fazer ao decorrer das nossas aulas, né? Isso aqui já está bem grandinho, né? Então, é bem tranquilo também. E aí, a mesma coisa. Eu posso vir aqui, ó. Workspace, né? Navegar até a nossa pastinha de aula, que ela já está aqui. Eu posso importar novamente, ó. Eu posso clicar no browser, que eu vou pesquisar no pasto agora. Então, eu vou clicar. Ele já abriu um exemplo aqui para a gente, né? Está na nossa pasta de download, mas você vai navegar até na pasta onde eu salvei, né? Eu salvei em documentos. Eu posso vir e navegar até aqui, ó. Documentos, cursos, data bricks ou scripts. Então, tá. Eu já importei um. Agora, eu quero dois. Então, eu posso vir aqui e clicar nele abrir. Eu acho que não dá para importar vários de uma vez. Eu testei aqui e não consegui. Tá bom? Se você conseguir, beleza. Mas, se não, você vai fazendo uma unha e é bem tranquilo também, ó. Bem rapidinho, né? Importe. Então, eu importei o segundo. Vou tentar deixar tudo bem resumido, né? Para não ter lá 50 scripts. Você vai ter que perder esse tempinho para importar tudo, né? Mas, lembrando que isso é muito bom porque em cada script desse, você vai ter um material de apoio para você ir ao decorrer da sua trajetória, né? Seja para o seu dia a dia de trabalho, seja para algum consultor. E, ah, eu não sei como faz isso. Como que ele fez? Ah, eu tenho ali o script de apoio. Então, eu posso vir aqui e somente adaptar, né? Olha, ele fez um select aqui. Eu vou adaptar para a minha tabela. Então, você consegue usar isso para várias e várias coisas, né? Além dos comentários que eu deixo aqui, né? Informando. Ah, eu tive dúvida. Para que serve isso? Eu tenho tudo isso deixado comentado para vocês também, né? Eu tenho que deixar os mais importantes comentados. E aí, vamos importar mais um para você ver no exemplo, né? Eu vim aqui na nossa aula. Se eu quiser importar em outra pasta, eu posso voltar aqui na aula teste, né? Então, eu cliquei nessa pasta de teste. E aqui, eu posso importar o notebook nessa pasta específica, tá bom? Mas, a gente está trabalhando nessa parte de pasta. Eu vou até excluir essa de teste aqui, ó. Eu posso vir aqui, clicar na opçãozinha e vou dar um delete. E aí, eu não achei, né? Eu voltei no workspace, vou botar tudo aqui, ó. Para a gente localizar o nosso notebook. Onde que eu acho ele, né? Então, eu vou vir aqui no user. Clicar no meu e-mail aqui, né? E tem a nossa pastinha de aula. E aqui está os notebooks que a gente importou, né? Agora, eu vou clicar no mais um para importar. Só para a gente acabar com essa parte aqui, né? E eu mostrar para vocês como que você vai navegar entre eles, né? Então, eu vou arrastar mais um aqui. Vou importar. Beleza? Importei. E aí, ele já vai aparecer para a gente aqui também. Certinho. Workspace, né? Eu vou navegar. E agora, um exemplo. Eu quero abrir dois ao mesmo tempo. Então, eu posso apertar o Ctrl, né? E clicar no primeiro, ó. Ctrl e clique. Então, já abriu o meu primeiro aqui nessa parte, ó. Então, aqui eu tenho o notebook específico. Ele já carregou para mim aqui. Agora, eu quero o segundo. Então, eu tenho o segundo aqui, ó. Ele vai abrir uma nova guia com o novo. E aqui, eu posso abrir o terceiro também. Então, a mesma coisa. Eu posso ter várias opções, né? Em navegadores diferentes, né? Seria ali guias diferentes do seu navegador. Então, está tudo certinho aqui, ó. Então, agora a gente aprendeu a importar os nossos notebooks. Na próxima aula, a gente já vem executando, né? Os comandos. Eu mostro para vocês também como que a gente vai subir os arquivos que a gente vai precisar. Beleza? Então, eu te aguardo aí na próxima aula.